Ele tem mais de 10 anos de história no mundo sertanejo e hoje faz sucesso em carreira solo. No quadro Intimidade de hoje a gente conversa com Rangel Castro. Prazer imenso, eu já queria estar aqui algumas vezes e hoje eu dei essa oportunidade de falar um pouquinho da minha história e de coisas novas que estão acontecendo aí na minha carreira solo. Vinho gelado, jantar à luz de velas, taças na mesa e eu esperando por ela. Rangel, você já fez parte da dupla Rick e Rangel por bastante tempo, né? Oito anos. Não tem como a gente deixar de falar sobre isso, já que a gente está contando sua história. Por que a dupla acabou? Fala um pouquinho dessa história pra gente e você decidiu seguir a sua carreira solo. Então, foi uma opção do Rick, ele quis voltar pra cidade dele, né? E como o nome Rick e Rangel era muito bom, formei dupla com outras pessoas, mas não deu certo. Eu acho que quando tem que ser, gravei meu primeiro CD solo, depois a gente voltou a dupla e... Dupla é igual casamento, né gente? Deu certo uma vez, depois não deu certo mais, mas assim, ele seguiu a vida dele, eu estou seguindo a minha. Desejo tudo de bom pra ele, que venha um dobro pra mim e hoje a minha carreira solo eu estou muito feliz. Você lançou o seu trabalho solo, acústico, agora em junho, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Tem canções inéditas, regravações. Eu procurei falar assim, eu quero seguir essa linha de sertanejo, né? Esse CD, ele retrata bem a minha maturidade musical. A minha maturidade, você vai me falar assim, hoje eu quero isso pra mim, eu quero gravar mais romântico. Tem músicas dançantes também, mas hoje é um CD mais romântico, é um CD que conta a história em determinadas canções. Tem as regravações de músicas de artistas como de Paulo e Paulino, de João Bosque e Vinícius. Então assim, da galera antiga, da galera jovem e algumas coisas que eu fiz também. Então, você é de Goiás, né? Aqui pertinho, mas resolveu morar, fincar aqui em Brasília. Brasília também virou um grande celeiro aí do sertanejo, não é mesmo? É, inclusive tem pessoas, gravadoras, escritórios de olho aqui em Brasília. Inclusive, tem aqui a proposta, nós gravarmos um DVD agora em novembro, que vai sair assinado pela Sony Music. É, tem gente de olho e que eu seja também aí, tomara Deus, que eu seja a ponta da lança pra todos os nossos outros artistas. Nós temos muitos artistas bons aqui. Aqui não virou mais a capital do rock, aqui é a capital de todos os ritmos. E você também é um grande compositor, inclusive já compôs aí pra grandes artistas, né? Fala sobre essa história pra gente. Então, eu tenho escrito algumas obras que, uma delas foi gravada de sentimento pelo Fernando Sorocaba, tem músicas com o Léo Magalhães também, que eu já compus. Há uma possibilidade agora desse ano ainda, inclusive minha música de trabalho desse ano, agora entrar no DVD de 20 anos, a dupla Guilherme e Santiago, vai ser gravada agora 20 de setembro, aqui em Brasília. E algumas também propostas aí, e a galera já ligando, ô Rangel, tem música pra nós aí? Então assim, devagarinho eu tô colocando minhas músicas também com outros artistas, que é muito interessante também. E sua agenda como é que tá? Tá cheia? Hoje você já tem uma apresentação, vários projetos em Brasília. Até fora de Brasília, é isso mesmo? Então, hoje dia 30 eu estarei na Road Beer, na IPTG, a estrada pra Taguatinga, e mês que vem tem show em Coromandel, Minas Gerais, dia 14, tem show dia 20 em Cariri, Tocantins, tem show em Goiás também, tem show em Unaí. Ok, Rangel, muito obrigada, boa sorte no seu caminho. Então vamos curtir mais um pouquinho do som do cantor Rangel Castro. Tô esperando por ela, pra gente pintar o sete, há uma rolando no carpete, mas será que ela vem?